Oi, galerinha! Meu nome é Lana Gabi e bem-vindo ao canal Aventura X. E hoje vamos ver qual é a idade dos atores e atrizes da novela As Aventuras de Poliana. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar o like. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí